Eu gostaria de falar sobre uma polêmica que a gente está bem recente nela, que é o uso de sons externos aos sons da natureza dentro da unidade de conservação. O Parque Estadual do Utinga, Camilo Viana, ele é uma unidade de conservação de proteção integral, ele é uma das 27 unidades de conservação do estado do Pará, e pela sua categoria de proteção integral tem algumas restrições e permissões, lógico. Não é permitido o uso do turismo, a visitação pública, a educação ambiental, porém algumas restrições que nós temos, e é exatamente o objeto de uma campanha de sensibilização que nós estamos fazendo agora, que é o uso de aparelhagens de som, de pequeno porte, mas que estão usando dentro do parque. Isso tem nos causado um transtorno, uma dificuldade muito grande com relação à gestão, porque nós precisamos que as pessoas se sensibilizem para não fazer esse tipo de uso dentro do parque. Que as pessoas não tragam caixa de som, que não usem som, que se tiverem que usar o som do seu celular, com música, que usem o aparelho de fonte de ouvido. Aqui nós temos animais de fauna livre, nós temos uma fauna livre que vive dentro do parque, e que essa fauna está sendo perturbada pelo uso do som, do som externo. Essa perturbação, ela afeta diretamente a cadeia alimentar desse ambiente que é dentro do parque do Utinga, seja para as aves, seja para os mamíferos, ela muda, o uso do som, ele muda os hábitos e costumes dos animais. O silêncio é importante para os animais, é importante para as pessoas que vêm visitar o parque. Agora, o mais problema é que alguns visitantes estão entrando no parque trazendo caixinhas de som, trazendo o seu som particular, nada contra, acho que faz parte também dessa questão cultural, mas uma recomendação é que faça o uso do fone de ouvido, porque nós estamos em um ambiente natural, onde tem a presença de animais silvestres, e esse ruído acaba atrapalhando exatamente a biologia, a vida desses animais, o comportamento desses animais que tem aqui dentro do parque, no seu habitat natural. Então, os ruídos acabam atrapalhando exatamente na questão da reprodução dos animais, na busca da alimentação, o barulho afungenta o animal, principalmente as aves, que são os animais mais comprometidos e que usam muito a vocalização para fazer as interações, os animais que fazem as suas interações precisam dessa vocalização. Então, esse ruído acaba atrapalhando muito a vida desses animais, como eu falei. Além do mais, nós temos o nosso projeto de introdução da Ararajuba, que é um local que fica, nós temos o nosso recinto, o nosso aviário, e os visitantes passam com barulhos, caixas de sons, barulhos acima do permitido, aliás, aqui não é nem permitido barulho no parque, é usar esse tipo de instrumentos para o musical, e acaba trazendo um estresse ambiental para o animal. O animal acaba se estressando, o animal acaba se assustando, e isso pode até levar à morte do animal em função daquele momento de estresse. Nós estamos sensibilizando por meio das nossas redes, pela mídia que está nos apoiando para essa campanha, de que as pessoas não tragam som e se verem essa prática em alguém dentro do parque, que elas denunciem aqui na frente, na Pará 2000, que é a instituição responsável pelo uso público, que denunciem para algum servidor que tenha, no próprio Deflorbio, no site, nas nossas mídias de comunicação, Instagram, Facebook, para que a gente consiga combater isso. Patrícia Patrícia Obrigado.